E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero dar um relato pessoal, meu cabelo de novo, como sempre bagunçado. Então pessoal, eu quero dar um relato sobre uma coisa que aconteceu comigo, uma vez eu resolvi ir para a igreja, mas meu irmão e minha cunhada. Eu fui para a igreja pessoal, como sempre, quando eu estou dentro de uma igreja, eu sinto uma presença espiritual em mim, entendeu? Eu vou falar pessoal, é a presença espiritual do Espírito Santo, que eu sinto que eu tenho, toda vez que eu vou em uma igreja, tá? Olha só pessoal, eu fui nessa igrejinha que estava começando há poucos tempos, eu de uma de ir na igreja, eu cheguei no lugar, eu gostei, eu pensei, eu acho que eu vou começar a vir sempre nessa igreja, entendeu? A igrejinha está começando, eu vou ajudar, peguei até o negócio para dar dismo, aquele papelzinho que a gente coloca dismo. Pensei em doar também para a igrejinha, né? Já que estava começando, a igrejinha pensei em ajudar e pensei em frequentar ela. Mas olha só o que aconteceu, como eu sempre tenho esse negócio de sentir as coisas nas pessoas, né? Eu estava lá, né? De boa, sentado no meu cantinho no banco, a pastora na frente e o marido dela lá pregando, que era o pastor, né? Aí pessoal, o que aconteceu? Como ela estava na minha frente, eu comecei a sentir uma presença, eu comecei a sentir umas dores que ela sentia, você está entendendo? Eu senti que na vida dessa mulher, que era a mulher do pastor, ela sentia muito sofrimento. Eu senti que nela tinha um grande sofrimento que estava dentro do coração dela, dentro do peito dela, entendeu? Quando ela ficava perto de mim, eu pegava e sentia como se estivesse sentindo em mim. Aí veio todas as minhas coisas na minha cabeça, passou um monte de coisa na minha cabeça que poderia estar causando sofrimento a ela. Primeira coisa que veio na minha cabeça que estava causando sofrimento a ela, era algo relacionado aos seus filhos. Olha só, pessoal, não conhecia nada da vida dessa pessoa. Aí veio algo mostrando para mim que ela estava sentindo saudade dos filhos dela e que ela estava passando por um grande problema, tá bom? Isso tudo eu senti nela, tá pessoal? Após acabar o curto, entendeu? Após acabar o curto, eu senti na obrigação de passar uma mensagem para ela. É tipo o Espírito Santo, pessoal, bate em mim que me fez falar as coisas sem... Não é eu falando. Parece que entrou em mim e começou a falar as coisas. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, acho que eu falei coisas que eu não devia. Mas não, eu só falei o que devia falar, tá? Olha só, pessoal, eu cheguei nessa mulher, eu comecei a falar que eu estava sentindo tristeza nela, essas coisas assim, né? Acredita que ela me ignorou, entendeu? Foi depois que eu peguei e falei para outra pessoa, né? As coisas que eu senti nela. Mas eu senti que ela me ignorou na hora que eu fui falar com ela, entendeu? Porque eu senti que era uma mensagem de Deus que eu tinha para passar para ela. Aí eu ia passar a mensagem para ela, entendeu? Que eu tinha para passar. Porém, eu fui ignorado pela mulher do pastor, entendeu? Eu acredito que ela não deveria ter me ignorado. Mas enfim, me ignorou. Beleza. Fiquei meio sentido. E você acredita? Uma semana depois que isso aconteceu, a igreja deles, que eles tinham aberto, faliu. E acredita que eu vim descobrir que o pastor, que era marido dela, batia nela, traía ela. E também os filhos dela tinham tudo abandonado ela. Tá vendo, pessoal? O que eu vim saber depois? E olha que eu nem conhecia ela. Porém, eu senti o sofrimento que ela carregava. Porém, quando eu cheguei para falar nela, ela percebeu que eu estava falando a verdade. O que ela fez? Ela me ignorou, às vezes por vergonha. Às vezes não quis me ouvir. Ou apenas olhou e acha que eu não sei de nada. As pessoas têm mania de se desfazer dos outros. Olha uma pessoa lá que não está do jeito que eles acreditam que deveria estar. Eles acreditam que a pessoa não sabe nada. Aí está o problema das pessoas julgar as pessoas pelas aparências. E eu já fui julgado muitas vezes pela minha aparência, pelo meu jeito de ser. Porém, eu sempre provei ser uma pessoa de Deus. Entendeu? Apesar de todos os meus erros, sempre quando eu fui na igreja, eu sempre senti presença espiritual nas pessoas. Entendeu? E eu também, pessoal. Muitas vezes eu já, em nome de Jesus, eu já... Eu não, né? Mas muitas vezes, né? Eu usava minhas mãos para curar outras pessoas. Entendeu? Tipo assim, pessoal. Uma vez tinha uma amiga minha que ela estava... Amiga não. Eu não gostava muito dela, entendeu? Pelas coisas que ela fazia. Ela estava sentindo tanta dor, tanta dor. Eu botei a mão nela e pedi para Deus para tirar a dor daquela menina. Você acredita que deu um minuto que a dor dela sumiu? E não é só essas aí, não, pessoal. Existem muitas outras vezes que eu fiz coisas e pedi com fé e eu fui atendido. Você está entendendo? E eu fiquei sentindo, pessoal, de ter sido ignorado quando eu estava... Quando eu senti que eu estava com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu senti aquela obrigação de eu falar o que eu não queria falar. Você está entendendo? Tipo assim, no meu coração eu não queria falar porque eu sabia que eu poderia ser ignorado pelas pessoas. Mas eu senti a obrigação de falar e foi lá e eu peguei e tentei falar com ela. Ela me ignorou. Mas está aí o resultado, pessoal. Fui ignorado. A igreja da pessoa faliu. Não foi para frente. O pastor se mudou de cidade. Fechou a igreja. E ela que estava prestes a casar com ele, que estava morando junto, ficou separado, falido. Depois ela não conversou mais com ninguém. E é isso, pessoal. Eu acredito que as pessoas não devem ignorar as pessoas pela aparência. Pois um garoto bobo igual eu, igual muitas pessoas pensam, pode ter grande coisa a revelar para as pessoas. E as pessoas acabam ignorando. Tá, pessoal? É isso aí. Isso aqui é mais um relato meu. Pessoal, existe tanto relato que eu posso passar para os outros de conhecimento da minha parte, do que eu já vivi. Que é bastante interessante também para quem gosta de ouvir a história das pessoas. Como eu não prego na igreja, eu posso pregar no meu canal também as coisas que eu já vivi. Tá, pessoal? É isso aí. Fiquem todos com Deus, pessoal. Que Deus abençoe todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.